Fala galera, beleza? Bruno aqui do canal BMGo Portugal, começando mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, hoje chegou o tão sonhado dia. Vou estar fazendo a minha troca da carta de condução brasileira para a carta de condução portuguesa. Vou deixar a minha CNH lá no IMT e vou receber em casa a minha carta de condução portuguesa, válida por 10 anos. Eu estou indo agora, galera, lá no IMT de Coimbra e vou falar o que é preciso para você fazer a troca da sua carta de condução brasileira pela portuguesa. E depois, galera, vou fazer para vocês um vídeo mostrando como conduzir após os 3 meses como turista aqui em Portugal. Como conduzir depois dos 3 meses, que eu recebo muitas dúvidas nesse sentido. Vou ver se até o Leandro na Europa, o Leandro que também entende até mais do que eu, né, nessa questão da troca de carta, guia, como conseguir a guia e tudo mais. Vou ver se ele participa no vídeo comigo para ele explicar melhor para vocês. Mas lembrando, quem não é inscrito aqui no canal BMGo Portugal, já se inscreva, deixa aquele like. Está nos ajudando demais. Estamos chegando aí à marca de 24 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo. E quem quiser fazer a cotação de passagens aéreas, galera, é conosco, BMGo Voos. Primeiro link na descrição. É a Mersleia mesmo, né, que vai estar respondendo todos vocês, todas as suas dúvidas. E o nosso pós-venda, que é o nosso diferencial, porque a gente faz todo o acompanhamento do cliente, né, antes e durante a viagem, tirando todas as dúvidas, né, o que fazer, o que ele tem que fazer lá no aeroporto, porque a maioria de vocês vai estar andando de avião pela primeira vez. Mas enfim, chama lá, gente. Primeiro link na descrição. Chama lá no WhatsApp. Temos também o nosso... Criamos um Instagram, um Telegram, galera. Criamos lá um grupo no Telegram. É só procurar o link aqui na descrição. Vocês vão lá, chamam... Vamos estar postando várias dicas também no Telegram. Bom, galera, sem mais delongas, né, agora eu estou aqui, né, no sentido Coimbra. É pra fazer a troca da carta de condução. Hoje eu vou ir lá no IMT, eles vão colher os meus dados, tirar foto, minha assinatura, né, que eles falam, né, a digital, a assinatura. Eles vão ficar com a minha carta de condução brasileira e vou pegar a carta de condução portuguesa. É muito importante isso, né, porque a minha maior chateação aqui em Portugal é essa questão da troca, que demora pra caramba, demora pra caramba. E como tudo aqui você tem que conduzir, ainda bem que eu já tinha dado entrada na guia e essas coisas todas, né, porque como eu cheguei antes de 2020, dei entrada na minha manifestação de interesse antes da pandemia, isso facilitou muitas coisas, porque quem chegou antes da pandemia aqui, deu entrada na manifestação de interesse antes da pandemia, teve vários benefícios, né, e eu me enquadrei nisso, né. Como eu cheguei antes da pandemia, então eu recebi alguns benefícios. É que permitiu eu estar conduzindo por todo esse período, né, mesmo antes de estar fazendo a minha troca da carta de condução. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá do IMT, um pouco lá do IMT de Coimbra. Eu recebi o e-mail ontem, recebi o e-mail ontem que eu posso estar agendando, então já compareceu ao balcão. Eu tentei agendar, porém, já não tinha para hoje, só para amanhã, e eu liguei e disse que eu posso estar indo lá presencialmente mesmo no balcão. Vai demorar um pouco mais, vai demorar muito, na verdade, porque o IMT aqui também é lotado. Então eu já estou indo preparado, porque eu sei que vai demorar bastante. Mas, para mim, só de menos. Eu quero é finalizar esse meu processo da troca de carta para ser um problema gigantesco a menos. É lógico, vocês vão vir comigo nesse dia de hoje. Vou mostrar um pouquinho aqui do caminho para vocês. Agora eu estou passando aqui, eu estou aqui na Mala Aposta. A gente tem várias empresas aqui, ó. Eu estou vindo agora no sentido Sangalhos, né? É na Adia. Bem ali já tem o continente modelo aqui da Mala Aposta, a loja dos chineses. Que para trás é onde tem sentido Águida. Tem várias empresas, várias zonas industriais que vêm na Mala Aposta. Mas, enfim, é só para vocês se situarem mais ou menos onde eu estou. Vou mostrar um pouquinho das imagens agora para vocês, né? O caminho até lá para Coimbra. Temos cerca de, cerca mais ou menos de 30, de 30 a 35 quilômetros. Na minha casa lá em Coimbra. Rapidão. Eu vou mostrar para vocês aqui, beleza? Bom, galera, isso aqui é um pouquinho aqui da Mala Aposta, tão famosa Mala Aposta. Logo aqui do lado esquerdo, não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não, mas ali, ali, ó. Bem aqui, ó, tem uma plaquinha do continente. Bem aqui, à esquerda, é o continente. À direita aqui, a loja dos chineses. Se eu pegar essa rotatória aqui, à direita e à primeira, à esquerda, vai sair lá na Curia. Na Curia, onde eu falei para alguns, fiz o vídeo lá da Curia Club. Tá? Vai ser na Curia. Bom, galera, aqui para deixar o carro, né? Tem parquímetro. Então, você tem que colocar a moeda, olha. Para poder pagar. Colocar. Colocar 3 euros, porque eu acho que vou demorar lá no IMT. Verde. E apertar o verde, vai sair aqui, ó. Saiu aqui, então. Eu tenho até 2,49 para deixar o carro aqui. Senão, eu tenho que voltar a colocar mais moeda, tá vendo? Aqui, ó. Então, eu parei o carro aqui, ó. Na zona que tem parquímetro, ó. Você não pode se esquecer disso, ó. De pagar, pega esse bilhetinho aqui e deixa no para-vidro do carro para a polícia passar e ver. Igual esse daqui, olha. Tá vendo? Tem que deixar assim, para os policiais passarem e ver. Senão, é multa, tá, galera? Bom, galera. Acabei de chegar aqui em Coimbra, estacionei o carro aqui, ó. Geralmente, aqui é muito difícil de estar parando o carro. Por um acaso, hoje, eu consegui achar uma vaga aqui. Já estava indo lá para o IMT. Porém, eu vou falar, achei bom demais, se isso é verdade. Eu voltei, eu já só deixei o carro e estava indo. Só que eu resolvi voltar para ver se não tinha parquímetro. E tinha. Tem um parquímetro bem ali, ó. Ainda bem que eu voltei e vi. Aí, eu paguei, deixei a moeda no carro. Coloquei o ticketzinho lá dentro do para-brisa do carro para o policial ver que está pago, né? Porque senão é uma multa danada, né? Cara, para caramba. E eu achei aqui, como é bem na frente de uns prédios, eu só parei o carro. Só que eu parei para lembrar que aqui é muito difícil de conseguir estacionamento. Achei bom demais, se é verdade. Estou mesmo bem aqui no centro de Coimbra. Então, eu voltei lá e tinha parquímetro. Se eu não tivesse visto, eu ia levar uma multa daquelas. Então, fica o alerta. Quando você estiver no centro, no centro da cidade, conseguir estacionar o carro, fica sempre atento. Procura, ainda mais quando você não conhecer a cidade, igual o caso de Coimbra, eu não conheço muito. Sempre observa em volta, pergunta, vê se não tem que pagar nada sem parquímetro. Para você não ir só pagando uma multa, tá, galera? Então, fica o alerta aí. Estou chegando agora aqui, ó. No IMT. Aqui de Coimbra, olha. IMT. Mesmo aqui, ó. Tem muita gente lá dentro. Então, tem que chegar com antecedência ou agendar para ser mais rápido. Olha a importância de você saber um pouquinho de como funciona a troca da carta de condução. Estava lá no IMT. Aí, a senhora lá que atende, disse que eu tinha que receber um outro e-mail, não sei do que lá, para mim poder estar... Aí sim, eu vim aqui. Eu ir lá no IMT. Só que eu estava com o meu telemóvel, meu celular e o e-mail que eu recebi do IMT. Eu mostrei para ela. Não, olha aqui, ó. O meu pedido de troca já foi registrado e no e-mail está falando para mim vir aqui, né, com os documentos, né, com o meu documento de identificação, residência ou título de residência ou documento de identificação. É a minha CNH do Brasil, original, exame médico, autenticidade da minha carta. E está indo no balcão de atendimento do IMT. Aí eu mostrei o e-mail para ela. Aí sim que ela foi dar procedimento do meu atendimento. Se fosse outra pessoa, já ficava caladinho, né, não soubesse, né, não tivesse lido o e-mail todo, ia ter voltado para trás sem ser atendido, sem resolver o problema e não teria resolvido. É muito chato aqui essa questão dos atendimentos aqui, porque tudo vai depender do atendente. Às vezes você sabe mais do que ele referente ao que tem que fazer. Mas enfim, tive que vir aqui no carro colocar mais moeda, né, no parquímetro lá. Mais moeda. Estou voltando lá no IMT, porque aí, sim, depois que eu mostrei para ela... Não sabe o que aconteceu lá no meu processo, não foi registrado, que ela ia mostrar, tipo, para o chefe dela para registrar. Mas enquanto isso, eu já tirei a fotografia. Já tirei lá a fotografia. E vou retornar... Agorinha, né, eles vão me chamar de novo. Só vim aqui e colocar mais moeda aqui no... No parquímetro e estou voltando lá de novo no IMT. Mas é isso aí, vamos que vamos. É uma dor de cabeça danada essa troca de cartas de condução. Mas se Deus quiser, hoje vai dar tudo certo. Bom, galera, estou saindo agora aqui do IMT, que é do lado esquerdo, que é o IMT, de Coimbra. Graças ao bom Deus, deu certo aqui a minha troca de CNH. Graças ao bom Deus. Demorou aqui, né, cheguei... Era antes de 11 horas agora. Agora é aproximadamente mais de 3 horas da tarde. Demorou pra caramba. Mas o importante é que eu consegui. Estou indo lá de volta pro carro e a gente troca mais ideia lá. Vamos conversando aqui por enquanto. Pera aí. Atravessar aqui na rua, né, o carro para ali. Atravessar aqui e a gente conversar mais. Atravessar rapidamente aqui, ó. Muito bonito aqui a cidade de Coimbra. Então, logo ali mesmo. Tem um continente bom dia aqui como referência. Pra vocês acharem, né, o IMT aqui de Coimbra. Tem muita gente lá, tava cheio. Mas, enfim, graças a Deus deu certo. Nossa, tirou um problema a menos resolvido, galera. Bom, galera, cheguei aqui no carro pra gente conversar, né, mais de boa, mais tranquilo. Bom, galera, tô muito feliz, muito feliz mesmo. Graças ao bom Deus eu consegui, né, praticamente finalizar meu processo lá. Agora falta somente, né, o meu título de residência chegar em casa. Porque só falta o SEF, né, mandar pra minha casa, né, meu título de residência. Já finalizei meu processo, né, de legalização. Só falta chegar em casa meu título de residência. E com isso eu vim no IMT apresentar meu título de residência que eles já mandam pra imprimir a minha carta de condução. Aí depois que eles mandaram imprimir, com duas semaninhas já tá em casa. Enquanto isso, eu tô com esse papel aqui, né, que eu posso ir pra toda banda. Mas, ó, graças a Deus, galera. Agora não tem aquela preocupação, sabe, porque antes... Antes não, né. Mas no início, antes de você conseguir, né, dar entrada na troca e tudo mais. Mas, é... Até mesmo depois que dá, você fica meio com receio de andar com o carro e ver aqueles coletizinhos verdes, né, que é da polícia. Porque tudo vai depender, né, se você ainda não tiver... Não ter a guia pra condução, mesmo que você dê na entrada, tudo vai depender do policial que você pegar, né. E como... É... Não depende apenas de você. Depende todo desse processo, né, do SEF e tudo mais. Depende todo desse processo do SEF e tudo mais pra você estar conseguindo... É... Do SEF, não, né, do IMT, pra você conseguir fazer a sua troca. Não depende de você, depende do IMT. Então, é muito complicado, porque demora muito. Estava demorando até mais, né. Teve gente que demorou mais de anos, né, pra conseguir, né, pegar a carta de condução. Eu estou aqui, né, desde 2019. Agora que meu processo de troca de carta de condução, né, está sendo finalizado. Pra vocês verem a complicação que é. Mas eu vou fazer um outro vídeo, né, mostrando pra vocês, né, sobre, falando, né, sobre uma guia que você pode estar conseguindo, né. Que é menos complicado, né, enquanto você não faz a sua troca. Vou ver se eu gravo esse vídeo, né, em parceria com o Leandro na Europa, né, pra ele passar mais detalhes pra vocês, né. E eu vou deixar bem aqui, né, a... Eu não vou pegar minha folhinha agora, né, porque tem muita informação lá. Mas eu vou tirar uma foto dela e deixar aqui, ó, pra vocês estarem vendo. Aí a minha fotinha lá da minha cara de felicidade. Da carta de condução. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vitória. Não foi fácil, né, demorou pra caramba, mas... O importante é que eu consegui aí agora fazer essa troca. Da minha carta de condução, menos um problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa aquele like. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo, vai estar nos ajudando demais. Lembrando, quer fazer cotação de passagens aéreas? Primeiro link na descrição, galera. Aqui, né, as coisas não é fácil, né, nada fácil. Tudo é burocracia, complicado, mas vale a pena. Vale a pena, né, porque eu estou com outros objetivos, né, galera. Agora com a carta de condução, tudo certinho. Abre ainda mais portas de emprego. Abre várias portas, né, de emprego, de trabalho, outras coisas que você pode estar fazendo. Até mesmo viagem, né. Viagem, né. Eu ficava evitando andar de carro, assim, quando eu tinha que ir no porto, essas coisas. E a Aveiro mesmo eu ia de comboio. Porque além de eu gostar de andar de comboio, também pra evitar qualquer complicação. Vai que bate o carro, aquela coisa toda. E mesmo em processo de troca e tudo mais, eu preferia evitar. Eu andava com o carro mais só quando era necessário, quando não andava pra ir de comboio, que era mais complicado. Mas mesmo não estando já com o processo de troca, mas agora acabou tudo isso. Agora eu posso ir pra cima ou pra baixo de carro. Então, espero que você... E vai sair, galera, o vídeo da guia de condução. Vou fazer o vídeo em parceria com o Leandro. Ele nem sabe disso. Ainda vou falar com ele. É isso aí, galera. Quem gostou, deixa seu like. Tamo junto. E é isso daí.